Fala, oi Maitê. Filma aí ela, vem. Maitê, ei Maitê. Eu trouxe até o banquinho da Maitê, nós vamos tirar umas fotos dela aqui. E no final eu vou mostrar só pra vocês. Eu trouxe a roupinha dela, tá até na etiqueta ainda, porque ela já vem lavadinha. A roupinha do aniversário, né? E eu vou tirar a etiqueta aqui pra tirar as fotos. Mostra aí, Azana, o campo. Direito, reto, celular. Não é tão bom, gente, mas é o melhor lugar que tem pra tirar foto. Nossa. Tchau. 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 Rapose, 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 cuidado para não causar, ué, o balão é pequeno, tá bom, só que ela é maior, eee, essa roupinha que ela vai usar na festa, ó, eu enchi esse balão, eu pensei que o balão era bem grande, mas não é, ele é bem pequeno, né filha? Vamos tirar, gente, parece que as fotos não vai dar certo, ela não quer tirar foto de jeito nenhum, vamos aqui na trave, é, corre, corre, lá vem o Nelibu jogando bola, vem meu amor, corre, e tá tudo sujo gente, então é pouco fular que vai dar para tirar, vem me pega, me pega, ué, caiu, Vira para cá, é, mas tá empurrando? Ah, gente, até que enfim cheguei em casa, tô tremendo aqui de fome, só fui para passar perrengue, fui comprar umas coisas, vou separar ali em cima e vou mostrar para vocês o que eu comprei. Gente, esse aqui eu comprei ontem, ó, comprei esse aqui, comprei esse, comprei esse, comprei uma bucha, comprei um saco de pão de mel, vou até mostrar para vocês, mas tá até acabando já, com um pacotão de pão de mel, ó, só tem um pouquinho, eu gravei um vídeo, mas eu não vou postar, comprei salsicha, eu comprei algumas coisas, mas aí eu não vou postar mais, ó a bagunça que tá aqui, e aí comprei um pano de prato também, aí hoje eu comprei um leite, uma cartela de danão que o Maite tomou um, polpa de maracujá, uva, margarina, duas massas de milho, um sacão de batata frita, queijo, bife, carne moída e massa para pastão, que a gente vai fazer aqui uma coisa para jantar. E foi só isso mesmo, gente, e as coisas estavam muito caras, só isso daqui, ó, do leite para cá, deu 100 reais, praticamente, eu não tô mais nem fazendo vídeo de compra, porque como eu tô gastando muito no aniversário da Maite, a gente tá comprando só de pouquinho, então por isso que eu não tô mais fazendo vídeo de compra, mas depois eu vou voltar a fazer. Gente, aí é a noite, eu dormi um pouco, aí eu acordei, fui no mercado, comprei esse, Quiro, Quiro, não é Quiro, não sei, gente, o nome, de queijo bem granão para Maite, aí comprei esse misuano, que é desinfetante, esse biscoito de polvilho para Maite também, esse amendo, amendoim, né, eu comprei três, o meu já tô comendo, esse é do Jorge, minha irmã tá comendo o dela. Comprei esse achocolatado aqui também, massa pronta para tapioca, biscoitinho, né, você nem recebeu, porque estava tão barato, e pipoca. E a Maite comprou esse, né, Maite? Qual é esse? Oi, deixa eu mostrar, é minhoquinhas, né, Maite? Agora eu vou fazer pastel, gente, já limpei aqui as louças, ó, só até essa panela de molho, e vou fazer o pastel. Gente, eu comprei esse talco aqui, lá na farmácia tinha esse, e tinha um rosinha também, né, mas aí, esse aqui eu nunca usei, eu já usei a colônia, né, e eu sei que é bom, então eu comprei o rosinha, ó, esse rostinho para testar. E depois eu volto para falar para vocês se é bom ou não. Olha, eu já fiz tudo, ó, eu sempre gosto daquele quadradinho, mas hoje não tinha lá no mercado. E aí já tem louça de novo, impossível não ter. Aí tem um aqui já fritando. Oi, gente, bom dia, acabei de acordar, Maite, né, acabou de acordar, acordei sete horas, já são nove e meia. Olha que acabou de chegar aqui para a Maite. Olha, gente, que eu ganhei. Lindo, ó, Maite, dois anos, cofrinho, tá, gente? Para dar para os adultos, né, é bem feio, gente, bem trabalhado. Você gostou, Maite? Muito! Gente, vinha era o dez, eu ganhei dez. Aí eu vou dar só para os adultos, né, as crianças eu vou dar os personalizados. De lembrancinha, né, de doces, essas coisas. Olha, gente, tá super lindo, eu amei, de verdade. Muito lindo, muito lindo. Olha os detalhes, personagenzinhos. Eu amei, você! Te amo, mãe. Oi? Te amo. Eu também te amo, meu amor. Cofrinho! Olha como que tá a mesa por aqui, ó. Mãe, mãe. Oi! Aí chegou aqui os cofrinhos, ó. Vendendo saquinho, dois anos, Maite. Aí do lado só tem o nome Bolo Fofos e atrás é as nuvenzinhas. Aí em cima é a partezinha de botar a moeda. Aí tem as balinhas personalizadas também, ó, com o nome dela. Maite, dois anos. Tudo eu fiz assim. Aí tem as caixinhas. Porta-biz, né? Aí tem machimelo, marmitinha. Aqui é os centros de mesa. E aqui é as sacolinhas. Que tu pulando, deixa de ser bestalhada. Ah, Jorge, eu tô filmando ela lá, tá parafusado. É sim, é um parafuso. Oi? Quem é, Michele? Boa trabalho, Samuel. Olha a dor desse jogando no chão. Vai, Maite, vai. Tamo olhando aqui agora, gente, para começar a lavar, ó. Tirei os varal tudo. Vou deixar só esse, porque vai dar só trabalho. Para tirar. Talvez eu tire, né, Michele? No caso das fotos. Tá feio. Aqui é um pouquinho feio, gente, mas é o jeito. Maite ali, ó. Aqui é bem grande, porém não é tão largo. Aí eu tô com medo de não dar tudo aqui, mas amanhã a gente vai saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, fui no salão Fiz minha sobrancelha E agora eu tô com um ensamedecido Mas eu lavei pra tirar o Só pra tirar a tinta Porque eu não tirei ainda, eu vim do salão com ela Ela é meio stop, gente, estendido E aí eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu preciso editar ele e postar Gente, tá bem duro Porque faz horas que era pra me ter tirado Eu tava botando mais tempo pra dormir Aí você não tira tudo, sabe? Você tira o excesso Pra ficar natural, entendeu? E é isso, gente Vou tirar aqui Olha a diferença quando tira o excesso Só que eu achei que ela deveria ter feito mais escura Não gostei dessa cor Mas tudo bem Já tá em cima da hora Não tem como mais tirar Como é? Fazer de novo Mas enfim Tá vendo? Com a câmera traseira mostra bem melhor Eu gostaria mais escura Mas assim, tá ótimo Tá doendo muito, gente Pegou bem, viu? Tá doendo Porque ela tirou, né? Acabou machucando aqui um pouquinho E aí, gente Vou tirar o outro lado agora E aí, gente Tá doendo muito E aí, gente